Oi turma, tudo bem? Bom, vamos hoje então para o resumo da quarta etapa da análise também, da quarta etapa do Tour de France 2021. Só uma observação, ontem eu não consegui fazer análise nem resumo porque eu não consegui assistir a etapa, eu tive um probleminha com a minha cachorra, eu tive que correr com ela para o veterinário, está tudo bem, ela teve uma reação alérgica, a cara dela ficou mega inchada, então quando eu ia sentar para começar a assistir a etapa, era por volta de 10 horas eu tive esse problema, então eu não consegui assistir, por isso que ontem o dia foi off, tá? Bom, hoje, grandes emoções, né? Marco Cavendish voltando a vencer uma etapa de um grande Tour, e nada mais, nada menos do que um Tour de France. Quem é rei nunca perde a majestade, impressionante, então eu vou contar para vocês como é que foi alguns detalhes da etapa, eu também vou dar minha opinião sobre o que eu acho dessa vitória do Cavendish e falar um pouquinho sobre a parte mais técnica, assim, né? Ao que eu condiciono principalmente essa vitória do Marco Cavendish, que foi escalada de última hora para o Tour de France, não estava na programação dele, nem da equipe, era o Sam Bennett quem ia disputar o Tour de France, né? Como sprinter da Quickstep. O Sam Bennett está com uma lesão no joelho, teve até algumas polêmicas aí, o Lefebvre, que é o manager e dono da Quickstep, meio que insinuando que o Sam Bennett estava fazendo corpo mole, até porque em 2022 o Sam Bennett não estará mais na Quickstep, né? Enfim, a história é escrita de uma forma só, da forma como tem que ser, e o Cavendish está aí e bateu o martelo hoje, foi bastante interessante. Vamos lá, eu pontuei alguns detalhes aqui para passar para vocês, mas vamos lá. Bom, a etapa foi 150 quilômetros, curta, né? Inclusive, era uma das coisas que condicionava o Cavendish a ser um dos favoritos para a chegada, junto com o infeliz acidente que o Caleb Ewing teve ontem, que era um dos grandes favoritos também, mas que também isso aqui é só um comentário, longe de querer tirar o brilho da vitória do Cavendish, longe mesmo, tá? Ah, pelo amor de Deus. E prova para sprint massivo, como foi? Fuga com o atleta da Lotto Soldau e com o atleta da Cofidis, que inclusive um detalhe que eu quero comentar para vocês é o seguinte, o fato do atleta da Lotto Soldau estar na fuga, mostra bem uma parte estratégica de equipe, que assim, como a etapa era para sprint massivo, aquele atleta necessariamente ele estava ali e ele foi até o final porque justamente o seu sprinter, o Caleb Ewing, sofreu uma queda ontem, abandonou, caso contrário, se ele estivesse na etapa, dificilmente aquele atleta teria saído na fuga, ele teria ficado no pelotão para atrapalhar junto com a sua equipe para levar o Caleb Ewing para a chegada, né? Então, essa fuga saiu, assim como todas as etapas planas, né? Sai uma fuga, até subidas e tudo mais, sai uma fuga no começo e depois o pelotão começa a controlar, controlar. Hoje a passada estava bem tranquila, a fuga abriu ali 2 minutos, 1 minuto e 15, faltava 30 quilômetros a fuga estava com 1 minuto e 15, faltava 10 quilômetros a fuga estava com 1 minuto e 5. Essa fuga aqui logo virou uma fuga só. Tem uma coisa que vocês vão perceber que é o seguinte, sempre que tem uma fuga e o pelotão está para pegar a fuga, tem um atleta dela que está ali na frente que ele ataca e ele sai sozinho, mesmo sabendo que o pelotão vai pegar ele. Por que ele faz isso? Porque tem uma disputa de o atleta mais combativo da etapa. Então, geralmente é aquele que é pego por último, aquele que mais ataca quando está na fuga, sabe? Então, esse último suspiro, ele é com esse objetivo. No dia seguinte, na etapa seguinte, você larga com um número que ele é em vermelho, é o fundo branco, mas ele é em vermelho, eu acho, se não me falha a memória. Mas é por isso, e aí é um status também, você pega uma camisa mais combativa da etapa e por aí se vai, né? Bom, vamos voltar então para a análise da etapa. Chegando aí com 5km, 6km, 4km, chegando na chegada e a fuga ali ainda e o pelotão pega, não pega. Bom, foi um sprint sensacional daqueles dias que você fala assim, meu Deus, eu não sei se eu torço para o pelotão pegar a fuga ou se eu torço para o cara da fuga ganhar. Moral da história, ele foi pego ali nos últimos 200 metros num sprint muito bonito, muito legal, que o Cavendish bateu o martelo. Então, foi uma etapa clássica, como um plano, né? Que sai a fuga, é controlada. Hoje chegou, às vezes a fuga pega ali nos últimos 3km, nos últimos 2km. Hoje a fuga foi pega nos últimos 200 metros, então isso nos traz uma emoção ainda maior e, por fim, a vitória do Cavendish ainda veio nos brindar com mais emoção. Eu adoro o Cavendish, eu adoro a história dele, adoro a versatilidade que ele tem, né? Ele é um atleta, inclusive, o atual campeão olímpico de Madison junto com o Bradley Wings, eles conquistaram esse título aqui no Brasil em 2016, atleta de pista. Todos os resultados dele, o Cavendish que já teve as suas polêmicas também, de ombrada, de cotovelo, de jogar pro lado, como todo sprinter tem, né? Mas o fato é que hoje, e que ele também é muito querido no pelotão, muito querido, e hoje foi, assim, um dia pra brindar a carreira do cara. Eu acho que amanhã ele poderia se aposentar, sabe? Porque, assim, é impressionante o que ele tá conseguindo fazer nessa temporada. Agora eu vou falar especificamente do Cavendish e da Quickstep, né? O Cavendish que ele entrou na Quickstep no começo do ano, como que, assim, tipo, cara, vamos dar uma oportunidade só pro cara não terminar por baixo. Tanto é que comentários dos bastidores dizem que ele chegou no Lefebvre e falou, Lefebvre, me ajuda, eu não posso terminar a minha carreira dessa forma. E aí o Lefebvre colocou ele na equipe com um salário simbólico, outro detalhe que, assim, quando ele tava com a possibilidade de ser escalado pro tour, o Lefebvre perguntou pra ele se ele poderia disputar o tour, ele falou que as condições de trabalho que ele tinha, naquele momento, não dava condição pra ir pra um grande tour. Essas condições de trabalho, pessoal, ela envolve o quê? Ela envolve, obviamente, salário, ela envolve estrutura de treinamento, ela envolve staff, né? E uma coisa acaba puxando a outra, até o investimento do próprio atleta nele mesmo. Isso faz muita diferença num tour. Colocou o cara, talvez ele esteja tão leve que ele foi lá e bateu o martelo. Uma coisa importante que agora eu quero comentar com vocês é a parte do mindset. Lembra que eu falei num vídeo, pra quem não assistiu um vídeo que eu coloquei no domingo, falando como que os grandes campeões são formados, quais são os detalhes necessários pra que esses grandes campeões sejam formados? Ali eu falo do mindset e isso fica bem claro hoje. Hoje, o Cavendish tá numa equipe aonde ele tem uma equipe muito forte pra trabalhar pra ele, muito forte, junto com uma equipe que estava acreditando nele, está acreditando nele, no potencial dele. Cara, e o ambiente forma o atleta. É muito difícil você trabalhar num ambiente aonde as pessoas não acreditam em você, aonde as pessoas te deixam de lado. Desde o primeiro dia, quando o Alaphilippe tava, acho que a camisa amarela, e o Cavendish na ponta, puxando pro Alaphilippe, aí o Cavendish abriu. Quando ele passou pelo Alaphilippe, o Alaphilippe deu um tapinha nas costas dele, sabe? Tipo, cara, obrigado, obrigado. E isso, tipo, putz, eu sou atleta, cara. O reconhecimento do seu parceiro, sabe? Do parceiro da sua equipe, porque nem sempre você vence. O ciclismo, só um vence. No Tour de França, esses caras correm milhares de quilômetros pra 21 caras ganhar, um por dia, e um cara ganhar no final. E aí, esse reconhecimento, essa parceria, conta demais, cara, conta demais. Deixa o cara empoderado, sabe? E foi isso que aconteceu. Hoje, era claro, era nítido, que a Quickstep estava trabalhando para o Cavendish. E tem um detalhe. Na minha opinião, ele não vem só pra essa vitória. Ele vem pra disputar a camisa de metas por tour como um todo, que é a camisa verde. Por quê? A galera da Quickstep, né? A escalera da Quickstep, levou ele pra meta sprint intermediária. Ali, eu já falei, hum, o Cavendish, ele veio pro game, ele tá no jogo. E aí, a galera da Quickstep se armou novamente, trazendo ele pra chegada. Algumas equipes somente passou, né? Hoje, graças a Deus, foi uma etapa mais limpa, sem muitos entreveiros. Eu cheguei até a pensar que eles não iam pegar fuga hoje, porque amanhã é um dia de contra-relógio. Então, eles talvez quisessem evitar um pouco muitas acelerações pra ficar mais inteiros pra amanhã, mas não foi o caso. Eles quiseram pegar a fuga assim. Bom, então, é essa a história da etapa de hoje, né? Alguns detalhes extra-equipe que fazem a diferença nessa história. Eu espero que vocês gostem. Deixem aqui os comentários o que vocês acharam dessa volta do Cavendish, que inclusive fica aí um detalhe pra quem acha que tá velho, que às vezes a gente recebe muitas perguntas. Cris, eu tô com tantos anos. Você acha que ainda dá? Cara, sempre dá. Desde que você esteja num ambiente que te favoreça isso, desde que você trabalhe para conquistar os seus objetivos, você sempre vai conseguir. Vídeo que o Cavendish fez hoje, o cara tava encerrando a carreira, esquecido. Ele veio hoje bater martelo num grande tour, cara. E num grande tour que tá começando, que tá com as pernas cheias, que a galera quer vencer, que tá todo mundo querendo ganhar. A gente não tá no final de um grande tour onde já tá tudo meio decidido e vamos tentar aqui. Não, a gente tá num começo que todo mundo tá cheio de força pra fazer e todo mundo quer fazer porque não sabe o que tem pela frente. Acredita em você, crie um ambiente que favoreça o que você quer e vai atrás. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.